Olha galera, dá meu último gole da água. Onde é que ele já tá? Já vai acabar, então já tá. E o mar tá mesmo ruim. Eu não vi nada de especial, então o plano de hoje vai ser a gente vai fazer 20 minutinhos de treino, como se fosse bateria de campeonato, então vai me forçar a ficar pegando onda. É uma tática que eu uso quando o mar tá ruim pra motivar ali a tá se mexendo, então eu acho que esse tipo de onda aqui vai ser uns rolinhos ali, tentar dar mesmo ruim galera, vou mostrar pra vocês. Vou tentar dar uns rolinhos ali pra pontuar como no campeonato. Então vou tentar dar esses rolinhos e vou fazer 20 minutinhos de treino e hoje eu vou forçar um pouquinho mais no treino físico, na academiazinha, então levantar uns pesos e tudo, pra compensar aqui esse surfzinho cachorro, mas que sempre vale a pena, né? Aqui ó, estamos na areia, a dose de areia e dose de salgado, a galera ali em cima, ali num negocinho amarelo. Estavam surfando e saíram, porque tá ruim mesmo. então vamos nessa, vamos entrar aqui, pra vocês. aqui ó... bateria OH Olha! 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 Pê, cabelo! Eu li para vocês Calabreira, ele igual a tua espida Que vai lá pra ele Olha! Olha! É o Vamo nessa Vai lendo a bateria, hein? Camiseta preta Isabela Souza Vamo nessa Uh! Acabei de contestar que eu trouxe aí A loja 2,5 Vamo nessa aqui Vamo nessa Deixa eu dar uma fraca de baixo mais ronda Tem tipo um work watch Tá vendo o work watch vindo? É muito bom É muito bom É muito bom Não é acertar ruim Ah 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 O que é isso? Ui, vê se a gente fica mais ali, tá meio ruim, mas tá valendo, parece que quando eu entro na água já dá um ativada no sorriso, já tá valendo aí o surf. Ui, peraí. Ai, vamos ver. Quem tá achando o time do backwatch do Marião? O que é isso? O segredo aqui nessas ondas? Vamos, tá remando o mais forte possível. Não é quebra rápida. Olha, eu acho que tava muito embaixo. Acho que eu tô muito embaixo. Vou ter que ficar mais dentro e remar mais forte. Porque senão ela não vai me jogar não, pra gente tentar dar um rolo e isso. Porque nesse tipo de ondas, se você não é competição, lógico, dá um 360 animal, beleza. Ou seja, mas o rolo ou manobra aérea vai ter uma tendência a valorizar mais. Então, a gente tá aqui na competição. Olha, quatro minutos e... Tô meio fraquinha, hein? Eu só pego uma boazinha. Se essa onda que eu nem voltei no 360, com essa primeira onda, tá valendo. 20 minutinhos. Então, olha, eu já tive tempo de correr mais. Então, pelo menos eu tive... Ela só fez isso, porque eu achei meio estranha. Mas já fez ali um... Um momento de melhor. Tiveu um momento de melhor atrás, hein, galera. Bem. Olha o Santiago ali, mexendo. Opa. Fecha. Opa. Essa do cantinho é legal da maré mais vazia Vamos ver se eu venho outro dia com vocês e ver a maré vazia Olha o rolinho Olha galera, o segredo, deixa eu limpar vocês aqui Tá sempre na remada Se eu estivesse ficando mais embaixo Eu ia ter conseguido pegar essa onda Tinha dado tempo de manobrar Então, se você ficar mais atrás Vai ter que ter a remada mais forte para entrar E chega até o afegante Porque eu dei o gás ali nessa remada Então, o segredo tá na remada Eu fiz a remada com Uma mão segurando na prancha Essa remada é sempre importante A gente tem a mão não no canto Mas no meio da prancha Para deixá-la estável Tem uma galera que rema assim, tá errado Porque tu vai fazer a prancha Cair para um lado Então, aqui, bota o peso para baixo Para a prancha ficar flat na água Não fica assim, ó Assim tá mal, porque tu tá freando Então, se tu fica assim Tu tá empurrando para baixo Para descer na luna E... Opa! Uhuu! 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 Tinha um tomoia essa aí Minha maré vazia vai estar legal, hein galera Mas você tava explicando Então... Botar a força aqui para baixo, tá? Imagina, quando eu tô remando Eu tô remando assim, ó Botando aqui para baixo E... Quando eu não tô com a câmera Até remanci Então... Fica aí... Informações legais aí Para vocês melhorarem a remada Por isso que eu falo que quando Mesmo no mar ruim Tem coisa que a gente pode Consertar e melhorar Esse mar É o mar legal para... Para isso, para cortar, né? Os mares piores são os melhores Para a gente melhorar Essas coisas básicas De detalhe, então... Por isso que eu falo É sempre legal vir Sempre tem coisa Interessante para melhorar Uhuu! Aí teve um... Um inscrito que eu esqueci teu nome, cara Perdão Mas depois eu vou... Eu vou ver direito E no próximo vídeo Te mando um salve aí Um beijão É... Que me mandou Para botar a vaselina na... Na câmera Na lente Eu já... Eu boto já faz um tempo E... Inclusive hoje eu botei no meu... Na minha querida do pé Que tá... De bater o pé de pato E... Funciona, mas chega um momento Que ela para de funcionar Não... Acho que... Como eu fico aqui Os vídeos são muito longos Eu tenho que dar uma lambida Na lente aí Então por isso que Às vezes quando eu faço perdão Para vocês Eu tenho que dar uma lambida aí Lambida de café da manhã Eu dei a última vez Que nem bom Que tá falidade Ah! Vai salir! Olha, já estou aqui na bateria, 10 minutinhos, já estão 2 ondas de computada, 2 rolinhos Agora a estratégia é melhorar as 2 ondas, então já estou a escapar um pouquinho Quero pegar uns pulhos mais soltos, ver se eu pego um a mais aqui de trás Se vierem maiores, as ondas maiores, tenho a tendência a pontuar melhor E acho que vi uma grande lá atrás, hein? Olha, que ativada Olha Olha, muito animal, galera, que vocês estão vendo A energia do mar e nas pedras Olha o tanto de água ali, desculpa Opa, achei que você que vinha Aqui tem ali uma força ali da natureza, irada Energia Eu acho que vocês repararam, até quando eu vinha no carro Eu vinha um pouquinho assim mais... Aí a gente já entra na água, o sorrisão já... Porque, não sei, acho que o mar tem... Eu costumo achar que... A gente veio da água, né? Ali quando a gente está na placenta da nossa mãe O nosso corpo, a maior parte é feito de ar Então acho que por isso talvez tenha muita magia Quando a gente entra no mar Espera que depois eu volto por essa reflexão Porque eu estou... Aqui o mar de habitantes eu vou ficar blá 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 Mas, é... Para mim tem uma... Te dá uma... Uma sensação muito gostosa de vir para a água Já falei aqui em outro vídeo que tem uma pesquisa que fala de você pisar o pé na areia da praia descalço, né? Lógico É... Dá muita qualidade de vida Vou tentar achar essa pesquisa e vou deixar para vocês aqui depois Opa! Eu acho que esse contato com a natureza Às vezes a gente está tão... Ali... Metido, metida dentro do... Da sociedade, dos prédios, da cidade E acaba que... Esquece... Esse... Esse contato com a natureza, né? Que a gente é natureza, então... É... Quando... Quando eu venho para o mar Parece que eu me conecto Com... Com... Com a essência... Minha essência... Que é a natureza... Então... Opa! Talvez essa vai ser que eu vou... Guarantear uma feria, hein? Não... Ó... Pô! Achei que é polo na maré vazia, galera Eu acho que vai estar bom Deixa eu trazer vocês de novo na maré vazia, hein? Aqui... Porque... Eu acho que vai ter umas bombinhas de se botar para dentro dos... Dos buracos... Que é legal... Olha que ela quer mexer bastante... Mas quanto... Como a maré... Já está mais cheia... Eu vou descer... Senão... Não vou nem conseguir pegar mais óbvias Descer um pouquinho... De leve... Vê se a gente pega mais... Um pouquinho... Para pontuar a bateria... Vamos ver... Está bem... Umas linhas... Assim... Umas ondulações... Bem... Assim... Lá dentro... Mas... Não tem um escudo... Já está muito cheio... Ela quebra muito lá embaixo... Ó... Ó... Aqui no meio... Parece que está até mais legal... Mas acho que essa... Essa... Murozinho está fazendo uma... Um... Um... Camaleão... Não sei como é que vocês estão... Na cidade de vocês... Mas é uma dessa... Retrocesso... Também acho que tem um lugar... No Brasil... Acho que é o Espírito Santo... Que a galera fala que... É... Aonde você é onda que bate e volta... Então... Tem um... Morrinho ali... Vocês estão vendo... Olha... O cara está falando para ele... Para o lado... É o técnico da bateria... Está olhando de fora... Olha... Se eu não vou de fora... Eu vou mandar... Olha... 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 No campeonato de bateria... Sempre tem uma... Uma pessoa me dando... Um toque lá... Ou seja... Algum amigo de... Do bodyboard... Ou... Ou seja... O meu treinador... Que esteja no momento... Então... Essa... Esse toquezinho de... Do lugar... Estou confiando nele... Não sei quem é... Mas... Vamos vir para cá... Como eu estou fazendo a água... Eu acho que é comigo... Mas... Espero que esteja o treinador mesmo... Que a bateria está correndo... Olha... 15 minutinhos... 5 minutos mais... Tem que fazer uma boa... Um mês que eu acho... Tchau? Tchau... Tchau... Óh... Óh... É deimente... Tchau... É deimente... Opa 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 A onda me enganou, eu fui, eu esse pé segurado um pouquinho, mas eu ative devagado Ou então foi um backwatch que passou, eu não me liguei Esse backwatch ele mata o leap da onda né Tu pega no momento certo ele te joga pra cima, mas se vai no momento errado ele faz o contrário Opa Tive a chance de garantir a bateria daquela onda, dei um mole Enfim, eu estou acostumada com o relógio, então estou toda hora olhando aqui pro meu curso Que está sem o relógio agora, que está com defeito e parou de funcionar Mas estou batendo tanto tempo que dá a câmera Gostei Oito Esperar um pouquinho É galera, está terminando a bateria, faltou uns dois minutos e meio Para acabar a acessão da bateria Espero que venha ainda, amor O sol começou a truá agora Olha 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 Eita que agora ficou meio fletada, final de campeonato das baterias, quando tu tá perdido, tu fica com a... Parece que o tempo passa super rápido, quando tu tá ganhando, o tempo passa super devagar, porque quando tu tá ganhando tu quer que acabe logo pra... A tua adversária não pega uma onda, então... Agora o tempo tá passando super rápido e acho que eu tô passando a bateria Olha aí, as baterias de primeira fase, então acho que eu tô passando Mas para garantizar, eu preciso de uma nota melhor, então eu vou jogar, vamos ver aqui na próxima onda hein Faltando aí exatamente, deixa eu ver... Um minuto, um minutinho e meio Opa, hahaha Vamos ver o outro aqui Deve ter que pegar outro Vamos ver o outro Uh 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 Um rolinho meio aéreo, mas eu demorei um pouquinho ele pra voltar, então a nota foi um pouco prejudicada, mas acho que foi a melhor onda das três, que eu peguei assim legais, então, bateria é doce, mas eu acho que eu passei hein galera, não sei vocês, mas pela dificuldade aqui do mar, tá top, vou pegar mais uma ou outra, E vou fazer um treino físico, porque essa imagem assim nem puxa tanto Olha, elas vão se andando aqui, olha essa Uhul, tá bom hein ah não sei não sei não sei Estou furando a área Que bom, que bom estar na água Deve dar um rolo e um beijo solto, se eu tivesse na bateria ainda, essa custa seria melhor Aqui tem uma varinha, vou tentar pegar mais uma outra Vou fazer um treino físico de toda maneira, mas talvez eu tico um pouco mais para aproveitar que já estou na água Estou com a roupa molhada Meu amor O cabelo é super largo Então Está tipo Às vezes quando eu boto em manobra, ele é muito mais de rolo Ele rola aqui na parte da câmera Então, não sei se eu posso, um pouquinho Para não ter esses problemas Valeu, vou pronto Olha, está vendo aqui? Ela vai querer me formar Mas, como eu falei, está com um back-wash, ela tem que tentar deixar morrer Nossa Que bom que eu ouvir para cá Olha, olha Olha, olha a paz, galera Aqui, olha Eu não vou falar nada, tá? Olha a paz 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 Se vocês querem ver também Treino físico, então a alimentação Que é uma Para mim a alimentação é uma coisa super importante Que a galera não se liga muito Então Se vocês quiserem ver também Eu posso estar vindo trazer um dia Para mostrar para você Para mostrar as comidinhas Pré-treino, pós-treino Que são legais E a alimentação também que eu faço Sou vegetariana, né? Então Eu não como nem carne Nem peixe Nem proteína Da carne do animal Então eu como ovo E leite também Então, se vocês quiserem Aí Saber Deixem aí nos comentários Posso pintar um dia mostrando para vocês Olha, essa é pequenininha Mas se ela tivesse um pouquinho maior Ela tinha até um shape legal Tem um backwatch aqui de novo Essa é boa não Mas Mas, ó Eu Sinceramente Eu acho que foi até melhor Do que eu esperava Porque eu olhei lá de fora E quando eu estava descendo E ela estava Caraca, tá ruim Opa Eu desci daqui? Não Eu não vou aqui, hein? Nossa saideira Foi legal hoje a galera Ui Mas olha que legal Eu só por ter parado a bateria já, né? Pera aí Olha isso aqui Olha que é formal Olha que é formal Ih Mas Eu estava dizendo Só por eu ter Colocado o objetivo no treino E ter ficado ali brincando com isso, né? É... Eu peguei muito mais ondas do que agora que eu parei Então quando parou a bateria eu fiquei mais Ah! Tá de boa Então esses Esses Jogozinhos mentais São legais pra gente Forçar o nosso corpo O nosso O nosso querer, né? Pra Dar motivação ali Pra gente Estar mais Ativo ali Pra Pra evoluir E pra se mexer mais Porque Eu Minha opinião Surfar Depende do que você quiser Mas Se você vem pra água E você fica só dentro da água Tipo sentado Conversando e tal Você não vai evoluir muito Pronto É melhor do que estar fora da água Minha opinião, né? Mas Se você Se você não quer evoluir Que é só tipo Eu quero só meditar aqui mesmo Tá? Tudo bem Mas se você quiser evoluir Você tem que se forçar A A se mexer mais Porque tem muita gente vem surfar É muito É Tendencioso É muito fácil a gente ficar Dentro da água Olha aqui, ó Com a paisagem Olhando Se tem um amigo É É muito fácil a gente ficar conversando E não pegar tanta onda Então quando a gente faz esses jogozinhos mentais Acaba que força a gente a Até com um amigo também eu faço Bateria Da brincadeira É É legal Mas pronto Tem dias e dias, né? Tem dias que você vem pra água só pra Pra relaxar Você quer treinar alguma coisa E tá ali mais Focado em uma manobra Ou isso Ou mesmo Dropar mais ondas Enfim É Depende do dia Mas esses dias ruins Esses jogozinhos mentais São tops aí Pra Pra você Ter motivação E pra se mexer mais Ó Vem a saideira, hein? Saideira vem aí, hein? Olha aqui Olha aqui Olha lá Ela vem e morre aqui Porque tipo Já tá maré cheia E tem um buraco aqui Então A onda não quebra Porque pra quebrar a onda, galera Eu preciso de fundo Então Por isso que eles falam Quem pega a onda Eu falo Ah, o fundo não tá bom Ai Falei Falei Uh Uh Eu subi Uh 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 É que um maluinho Pra sair Mas olha aí A imagem que a gente viu Tem que programar muito Quando a gente Descer Você pega Uma Qualquer Só pra Não sair remoto Aqui Fiquei no meio Fiquei no meio Na remotação Olha essa Olha Sempre salvo Super Sempre tem uma coisinha Que você vai se divertir Essa é a tela que ela fosse maior Acho que quando tiver maré mais vazia Vai tá mais assim a onda Mais os buracos Que muitas vezes não vai dar pra sair Mas eu adoro Vou dar Coisas do Do caixote Do Da fechadeira Então Maré mais vazia Eu vou vim Ah, eles tão entrando agora Os meninos tão entrando ali agora Achei que eles tavam Deixando a saída Pego uma aqui Ai Ai Deixando a saída Deixando a saída Deixando a saída Eu fui a primeira Opa Que legal Achei que eu tinha Chegado muito tarde já Na maré Porque a maré vazia Que era a maré A meia maré Era muito feira de manhã E Tipo Quase no escuro Então Eu vim um pouquinho depois Quando tinha pronto o sol Já tava um pouco pra fora Opa Oi Oi A nossa saída Uau 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 Olha o craio Chegando Uau 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 Olha o craio Uau Que tá vindo uma Legalzinha outra Que a gente vai ficando A gente vê uma Atrás Com tamanho Bacana Vamos ver? Não Olá Vem uma Vem uma Aqui Ui Coloque a Forjinha na câmera Peraí Vamos ver Se ele entrar agora Estão ali Mas acho que ele vai estar melhor Hein? Sempre ali Bocas T jumped Rav Tui Valeu Tui 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 Boa dia! Porra, galera, vai ser top na maré vadia, hein? Vamos ali. A gente também mais embaixo, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi! Vamos lá. Sério, vocês tenham curtido o vídeo de hoje Amanhã eu tô de volta Olha lá os venidos A gente tá ruim A galera entrando Valeu, galera